Uma das estratégias que o município utilizou durante a pandemia foi a elaboração de roteiros que foram enviados mensalmente para as famílias poderem realizar com as crianças. Eu pude fazer parte, como professora, da elaboração de alguns desses roteiros. Quando voltamos, vimos o resultado desse trabalho que foi feito com as crianças, com as famílias, essa intensificação dos conteúdos, das atividades. E agora com a nota positiva do IDEB, só vem para provar para a gente que foi um trabalho bem feito e a gente está vendo os resultados agora.